E aí galera, beleza? Mais um vídeo aqui pra vocês, mais um vídeo aqui no Roblox E no vídeo de hoje a gente vai gravar aqui um novo jogo que foi lançado Que é o Pirates Destiny Eu já fiz um vídeo muito antigo aqui no canal falando sobre esse jogo Mostrei uns vazamentos desse jogo e tudo mais E ele foi lançado oficialmente hoje, tá rapaziada? Então você aí, eu vou deixar o link aí do jogo aí na descrição Ou no comentário fixado, tá? Pra vocês estarem jogando, é um jogo muito da hora, tá? E a gente vai jogar um pouquinho hoje e ver tudo que tem de da hora nesse jogo Então sem enrolação, bora pro vídeo Bora lá né galera, bora lá jogar um pouquinho aqui Pra chegar level 10, pra chegar level 10 a gente precisa fazer algumas outras quests aqui Por exemplo, tem essa quest aqui que se eu não me engano é pra matar aquele chefe aldeão Mas eu não tenho capacidade de matar aquele boss Então a gente vai fazer essa quest aqui de entregador, tá? A quest de entregador a gente só precisa pegar aqui ó, essa entrega aqui, né? Essa caixa, né? E você ir ali na menininha, né? Que ela vai receber essa caixa Eita, tem um baú aqui, véi Que baú é esse? Baú base Bora ver o que que tem É, eu não entendi muito bem Eu acho que tinha dinheiro Eu acho que é Acho que era isso que tinha Era dinheiro, né? Dentro desse baú, beleza? Vamos abrir aqui ó Doar aqui para a nossa amiguinha E pronto, ela vai dar XP E um pouquinho de dinheiro, né? O problema é É bem pouquinho, né? Então bora ver, rapaziada Bora ver um pouquinho do combate do jogo, né? Deixa eu ver aqui a trava do shift Ela tá ligada, né? Ó, pronto Bora ver aqui como é que tá o combate do jogo Pra ver se tá da hora Bora enfrentar aqui esse bandido, ó Ó, bora meter porra Ó, tá interessante Nossa, a gente tá bem forte, véi Deixa eu defender como é que fica Ó, pum, pum, pum Beleza? Nossa, tá A gente tem que saber ainda o time Ainda não sei o time, beleza Ah, os bandidos dão bem mais Eu acho que parece dar mais Aqui, ó Nossa, foi combado É, o combate tá meio bugado Eu acho 517 Beleza, ó Ó, a gente tem esse corte superior Ó, puff Ó, interessante, né? Será que eu posso pegar essa coxa aqui? Ah, eu posso, rapaziada Eu posso pegar essa coxa aqui de matar bandidos Ah, tá Então ótimo Bora aqui matar os bandidos Ah, eu não sabia, véi Ó, eu tenho esse corte superior Que que é isso, ó Buf Ah, que da hora É bem parecido com o ataque do Block Street, né? O primeiro ataque do combate normal do Block Street Ah, beleza É, o combate, rapaziada Ele tá meio bugado Essa parte da defesa Tô percebendo Que a gente não Ah, pronto Ah, consegui Eu acho que é o timing só É só o timing que a gente não tava conseguindo pegar Mas a gente pegou aqui, ó Minha Ó, o combatezinho tá gostoso, véi Combate gostosinho de jogar Tá da hora E tá, tipo, bem fácil até de jogar, véi Não parece ser um combate tão difícil E também os bandidos, eles renascem rápido Isso é muito bom Completamos a quest Estamos quase no level 10 Ó, vamos aqui fazer a última quest Ele tá no meu lugar Mas nunca vai ser eu Ele tá no meu lugar Mas nunca vai ser eu Ele tá no meu lugar Mas nunca vai ser eu Porque seu coração é meu Pronto, pegamos o level 10 Já pode voltar ali no pescador Mas antes Eu acho que eu vou fazer essa quest aqui Desse bandido aqui, véi É level 10 Deixa eu pegar a quest aqui Será que a gente Ó, bora aceitar aqui, ó Ela dá 700 XP e belly, véi Interessante Ó, deixa eu ajudar aqui o meu amiguinho Uf Ai, ai Combamos Aí Matamos Ah não, não matamos Acho que a gente não pegou tanto dano Tá, depois a gente pega essa quest de novo E, olha, rapaziada Acho que é aqui que pega a espada Mas bora primeiro Voltar ali no pescador, né Porque ele que dá as quests principais Pelo que parece Estamos mais fortes E o que que ele falou? The Bandido Leader Ah, então agora que a gente tem que matar o Leader Ah, beleza Tá, tá, tá Peraí Ah, então quando a gente matar ele Ele vai ter a recompensa da Cutlass Ah Então ótimo, rapaziada Bora aqui aumentar nossos stats Bora abrir aqui a porta de invento dos stats Eu vou colocar o seguinte Vou colocar 3 em vida E o resto tudo em Strange Tá? Interessante E, rapaziada Olha isso daqui, ó Olha que interessante Olha isso, rapaziada Tem um mapa dentro do jogo A gente consegue ver todas as ilhas, né Aqui tem Arkenkia E a gente consegue ver até o Lego, né Ilha Inicial até o Level 25 Aí depois Aqui é Aí depois a gente vai pra Ilha da Cidade das Conchas Depois Ilha dos Cactos Quer dizer A gente pode escolher entre essa Ilha dos Cactos ou Conchas da Cidade Aí depois tem a Vila Bede Então a gente tem parece que uma liberdade de farm Interessante E a última é essa Cidade Vampiria Que interessante, né, rapaziada E aqui, ó Arlong Park Pelo que parece Tá, bora lá matar o Bandido Boss Bora ver se a gente tem capacidade de matar Ah, a gente já pegou o X Eita, nossa Ele já é mais forte, né, velho Pera, beleza Vamos ao Z Ei Nossa, erramos o Z Puf, 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 puf Bora ver nossa defesa Ver se a gente consegue segurar o ataque dele Ó, a gente consegue segurar o ataque completo dele Ah, então A gente consegue segurar o ataque completo Tá tranquilo Ai, eu errei de novo o X, Z O Z Dá um dashzinho aqui pra trás Vamos usar o Z e Buf Matamos Matamos Pera, mas eles não disseram que a gente ia pegar Peraí Inventário? Será que eu peguei isso? Cutlass? Fragmento lendário Fragmento mídia Você precisa ver se a gente vai formar um mapa Hum, interessante Tá É, a gente não tem muita coisa, né Então bora, ó Vamos aqui Ó Nossa Agora a gente pegou muito XP Muito dinheiro E a gente pegou a nossa primeira Ó Bora aqui primeiro Bora ver como é a espada, né Ó Deixa eu vir aqui em inventário Bora ver como é a espada Será que a espada vai ser mais forte do que Ó Eu equipei, eu acho Deixa eu ver É, pronto Ela tá aqui no meu inventário, ó Beleza Olha Ó Que da hora Bora ver aqui, rapaziada Ó Tem um cara que ele forja coisa aqui, ó Eu não sei o que Aham É, não Ele não forja, não Tá Bora ver aqui, rapaziada Rapidão, ó Ele falou Ah, então a gente tem que ir agora pra ir A próxima ilha Calma aí Deixa eu só ver aqui, ó Caraca, véi A espada é muito forte Ó Paf, paf, paf A espada é bem mais forte que o estilo normal Então a gente vai upar A espada mesmo, rapaziada A espada é bem mais forte do que A O estilo de luta, véi Interessante Ó Aqui ele tem, ó Troca de fragmentos da Vila Fuxa Hum Então é aqui A gente precisa desses fragmentos E a gente troca por uma fruta lendária Uma rara e uma comum Hum Interessante Caramba Então aqui a gente pega aqui Deixa eu ver o que que é isso aqui Ah, aqui é o spawn set Isso aqui é concurso do bar Man, I hate that Dos bandidos Dexto My drinks Eu odeio esses bandidos Eles sempre estão roubando Minhas Bebidas Mate eles por favor Por mim Alguma coisa assim que ele mandou E pronto Né, rapaziada Saímos da nossa primeira ilha, né Agora a gente vai para A segunda ilha Bora que ver só Aqui, ó Hum Mais dez mil Para um barquinho É foda, né Bora matar Bora pegar aqui Um Menor barquinho mesmo Que é complicado, né A gente gastar, ó O mar é grande Quem sabe que você pode encontrar por aqui Bora sentar aqui, ó Bora chegar aí na próxima ilha E a gente já vai finalizar o vídeo, né Bora ir lá para outra ilha, né E daqui a pouco É A gente está indo, né Chegamos aqui na ilha do cacto E meu Deus do céu Tem um cacto gigante mesmo, véi Eu percebo que era só Uma alabasta Só que um nome diferente Para não tomar Copyright Mas ele está normalmente A ilha do cacto, véi São vários cactos Caraca Tá Não, a gente não consegue escalar aqui Deixa eu ver se eu consigo escalar aqui Tá Hum É, está dando umas travadas Não, está dando umas bugadas Sim, mas Beleza Bora ver aqui o que tem para cá Aí, pronto, ó Bora pegar primeiro Pelo menos um spawn point aqui Aí a gente já Vai estar mais tranquilo Ah, essa ilha dos cactos Rapaziada Beleza Aquela Essa aqui Nossa Essa aí, mano Nossa, é a primeira vez Que eu vejo num jogo De One Piece Esse jogo Não, no Esse Eita Revendedores demais Olha, ele vende Esse espadona Que da hora Rapaziada Agora que eu me lembrei Essa aqui Eita Eita, tem um carinha aqui Essa aqui, rapaziada É a ilha do Onde o O A Eu acho que vocês já sabem Essa ilha Antes dele chegar em Alabasta O tropa do Luffy Eles chegam antes aqui Do que em Alabasta Olha, eu me lembro Desse lugar aqui Que da hora, rapaziada Que da hora mesmo Né Então, galera Eu vou ficar Por aqui nesse vídeo, tá Se vocês gostarem Desse conteúdo Eu vou estar trazendo mais Aqui pra vocês, tá, galera Então esse foi o vídeo Eu espero muito que vocês assistiram O vídeo Muito obrigado por ter assistido E até a próxima